Mas o que é isso aqui? Ué, roupa íntima. Essa calcinha aí é minha. Esse paninho aqui é uma calcinha? Claro! E isso tapa alguma coisa? O essencial. Garoto que tapa muita coisa. Acredito, deve tapar muita coisa mesmo, pequenininha desse jeito aqui. Isso cabe em vocês, meninas? É claro que cabe. Sabe, a gente fica muito gata. Gatas viramotas, né? Nossa, isso aqui não presta. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é uma calcinha. Esse tamanho de calcinha não tá com nada. Esse tamanho aqui que é bom. É, é Super V. Que negócio é esse de Super V? Bom, a gente colocou esse nome, porque quando a gente tira a calcinha, fica super vermelho. Vocês são umas bobonas, é isso que vocês são? Eu não troco a minha calcinha por nada. Isso aí é quanto a qualquer marido. Não me diga que a recém-casada tá usando essa calcola. É que de tanto rir, eu acho que eu fiz xixi. Como de tanto rir? Não! Não, 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 não! Você não fez xixi! Foi a sua bolsa que arrepentou minha filha! Ai! Ai, que menininho danado! Nasceu antes da hora, sem esperar que o seu pai estivesse aqui na cidade. Pena milagre! Pena milagre! Pena milagre! Pena milagre! Pena milagre! Nasceu! 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 Ele é bem fortíssima! Ele é bem fortíssima! Ele parece que o João José nasceu assim! Também já viu meu neto, ele é uma gracinha, uma graça! Como está minha comadra e o bebê? Como estão? Mãe e filho passam bem! Ai, que bom! Eu falei com o João, contei a ele e ele disse que assim que terminar o curso ele vem voando! Ai, ele ficou feliz! Que bom que todos aqui são pais! Nem todos, nem todos! Tem alguém aqui atrasado! Vamos lá, meu filho! Vamos lá, meu filho! Vamos lá! Vamos lá, quer assistir! Tivo! 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 Tá fiz! Hei! 알아! Tivo! Falta! A Ass situada! Al lorsque crilla! FНА! Para amarnos loucamente E entregarnos sin reservas al amor Ai amor, quédate muy dentro Aqui está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Ai amor, que me estoy muriendo Aqui está tu rosa linda Que solo quiere tus besos Ai amor, ai amor Aqui está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ai amor, ai amor Esta es tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ay amor Ai amor No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duérgale No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar No puedes volar Con tus alas rotas Sentirás que el dolor No sanará Sobre tu espalda irá El peso por querer soñar Alas rotas con tu vida Por ser la mal querida Por ser la mal querida Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijiendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más No, no vayas presumiéndolo Que me ha robado el corazón